E aí Dá oi pro TikTok Oi TikTok Pro pessoal que assiste o TikTok Pro pessoal que assiste o TikTok Pro pessoal que assiste o TikTok Cara, é oi pra eles Quem acha que o Dalton tem que gravar um vídeo comigo Dançando uma dancinha do TikTok Eu acho Que já vai fechar, não adianta chorar É isso E fazer o Dalton dançar Oiê Parte 2 do vídeo do Tik Tok Oi Tik Tok Vai, faz uma dancinha aí Qual que é a dança? Desenrola, vai Desenrola, bate Joga de ladinho É sério, Dalton Meu Deus, como é mala Eu posso decorar o texto, gente Eu preciso estudar aqui o que a gente vai gravar Não Você vai ter que fazer a dancinha antes É só desenrola, bate e joga de ladinho Pode ser com a sobrancelha? Pode Eu tentei de tudo Mas não deu certo Por quê? Porque ele é mala